Acordamos... Ai, meu Deus! Nevou muito ontem, gente. Nevou muito, é pra isso. Olha pra rua. Não tava assim não, né? Vocês lembram? Ó... Nevou tanto que acho que a gente vai nem conseguir fazer o passeio. Olha o carro, pô. Olha o carro. Oxe, o que é isso? Já ali vai? Olha a dessa. Olha a dessa. Olha a isso, que bizarro. Ai... O Lucas tá chegando, ó. Meu Deus! Nevou demais, pô. Nevou muito. Ai, meu Deus. Ei, você vai passeio, hein? Vou, meu. Pelo amor de Deus, vou ver a tua. Passado. Nesse tempo... Meu Deus. Isso. Acorda todo mundo. A gente vai fazer esse passeio sim. Porque tá muito lindo, tá tudo branco. Pelo amor de Deus, a gente tá tudo dormindo. Eu o quê? Aqui na Finlândia, eu não vou deixar de fazer meus passeios. Vou sim, meu filho. Ó. Vá. Ólvaro! Vamos! Vamos! Vá. 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 Ah, meu amor, acordou muito doido hoje, viu? Eu pedi pro pessoal, tipo... Acorda, minha na verdade. Tá vendo? Ah, que loucura. Já conhece. Ele, até o filho. Que loucura. T общем, que... Ele aprendeu um grande radiofro etnende. Aqui na rainha. Os dois. Mas… Em Vale! Vamos lá mesmo ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto